E aí galera, tudo bom? Meu nome é Cleito Oliveira E eu tô aqui no estúdio do Daniel Savoy Eu vendo aula de hip hop iniciante E a gente acabou de gravar mais um hit, hein galera? Quero ver todo mundo dançando Mandando vídeo, manda aqui pro meu Instagram Vai tá passando aqui embaixo, tá? O nome da música é Não Se Apaixone E hoje eu tô aqui, ó, com meus dois queridíssimos Hugo e Kenia Fala aí, Hugo! Galera, não vem de novo, tá divertido, tá sede de calçar E o sofá dançar junto com a gente A gente tá muito... Nossa, foi só uma diversão A gente tá muito exagerada, só um abraço até Um pouquinho, um pouquinho, né? Porque ele tem muitos, foi muita emoção hoje, não sei Foi um pé, já sabe, foi um divertido Tem muita gente que tá pedindo a quem é no vídeo E hoje exclusivamente aqui, ó, pra vocês Quem é quem? Boa, boa, gostaria de vocês, gente Muito, 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 muito obrigada, viu? Então galera, não esqueça de Curtir Comentar Compartilhar E se inscreva no canal Ei, ei Tchau E E E E E E Tchau Tchau E E E A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA